Fala Curiosos! Gente, é o seguinte, eu vou mostrar uma situação pra vocês que aconteceu aqui. Bem aqui, gente, é uma igreja, tá? Aqui é uma igreja e aqui é a questão. Aqui é entrada de pedestre, não tem entrada de carro, tá? Não tem as faixas aqui de proibição e nem placa, entendeu? Parei o caminhão ali, a frente ficou mais ou menos ali, não tava atrapalhando a entrada das pessoas, entendeu? O caminhão tava depois do porte, tá? E a proprietária veio dizendo que eu tava errado porque aqui não pode estacionar na frente. Aqui na frente é a igreja, a escola é lá pra trás, tá? Então, eu quero dizer pra vocês, motorista, pra vocês não se intimidarem. Ela falou pra mim que era, ela disse pra mim que era a proprietária, assim. Sabe por que ela é proprietária? Mas ela veio falar de lei? Não, a lei é a lei imposta pela prefeitura, pelo município, entendeu? Então, não é a lei da pessoa em si que é dono ou proprietário de algo, entendeu? Então, pra ser proibido aqui, gente, tem que ter a placa, tem que ter as faixas de solo indicando que este local é proibido, tá? Então, ela veio com um tom de, assim, dizendo, irônico, né? Porque eu sou proprietária. Sim, tudo bem. Se eu fosse uma pessoa que não tivesse estudado, que eu não tivesse tirado a minha carteira como é pra ser, ela teria me intimidado, mas na verdade não me intimidou. Então, gente, fica aí pra vocês, tá? Essa é a dica, tá? Prestem atenção, faixas de solo, placas de proibição. Então, é isso, não é porque a pessoa é dona de um local que ela vai chegar e impor a lei dela, entendeu? A lei tem que ser a lei do município, a lei que rege, entendeu, um órgão, entendeu? Não é a lei de um proprietário. Então, é isso, gente. A gente vai ficando por aqui e esse vídeo é mais um alerta pra vocês aí, motoristas, entendeu? Caminhoneiros que estão chegando na cidade grande, nas capitais, entendeu? E é isso, galera, entendeu? Não se intimidem por conta de pessoas que se engrandecem achando que... Porque é dono de alguma coisa, tá? Então, deixe seu like, compartilhe já esse vídeo pra todos os seus amigos e familiares saber essas situações, tá? Então, ela não me intimidou, entendeu? Mostrei pra ela, entendeu? Então, pra ser proibida ali, ela tinha que ter uma placa, tinha que ter a faixa de solo indicando que esse local é proibido. Então, é isso, galera. Fico por aqui e nos encontramos no próximo vídeo aqui no nosso canal, só para curiosos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho